E aqui em Brasília as atenções estão voltadas para a nova Previdência. 25 governadores apresentaram uma carta de apoio à manutenção de estados e municípios na reforma. Assunto para a nossa repórter Selma Dias. Selma, com certeza vai ser um final de semana de muito trabalho para o relator, não é isso? Bom dia para você. Carla, bom dia a você e a todos, é isso mesmo. Olha, o relator, o deputado Samuel Moreira, está em regime de dedicação exclusiva, sem conceder entrevistas. Hoje ele tem reunião com técnicos legislativos totalmente mergulhados na produção desse texto. Cresce aquela discussão em torno da manutenção ou não de estados e municípios na reforma. Ontem quase todos os governadores se manifestaram pela inclusão. Na próxima terça-feira eles têm uma reunião aqui em Brasília para tratar desse assunto. E alguns já sugeriram que o relator aguarde o posicionamento deles antes de finalizar esse parecer. Aqui na Câmara também tem divisão, os parlamentares estão aí em cima do muro, mas o próprio presidente da Comissão Especial, o deputado Marcelo Ramos, disse que a tendência mais forte é pela exclusão de estados e municípios. Fora isso, tem outros pontos também aguardando consenso, como as regras de transição. Então já dá para ver que o relator vai mesmo ter muito trabalho no fim de semana. Para finalizar uma passadinha no Senado, que aprovou ontem um projeto de lei autorizando empresas privadas a prestarem serviços de saneamento básico por meio de contratos de concessão. Essa proposta substitui a medida provisória que perdeu validade nesta semana e esse texto está vindo então aqui para a Câmara dos Deputados. É isso, Carla, eu volto com você. Obrigada, Selma. Bom final de semana para você.